Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, neste dia 4 de outubro de 2019. Hoje é sexta-feira, é claro, você junto comigo aqui a partir de agora com o Nilson Araújo. Quero ver você interagindo aqui junto com a gente a partir de agora, mandando aqui nossas mensagens aqui pelo WhatsApp. Vamos colocar aqui o número, Josué. Aqui ó, 997824426. Participe aqui junto comigo. Olha, você vai acompanhar hoje aqui no Jornal da TV SB Notícias sobre o capotamento do veículo que ocorreu ontem no horário do almoço aqui em Santa Bárbara do Oeste em frente à Prefeitura, hein? E mais, neste final de semana tem comemoração dos 20 anos do Concebe. Daqui a pouquinho isso e muito mais aqui no Jornal da TV SB Notícias. Eu volto dentro de 30 segundos. Até já! Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Muito bem, estamos de volta aqui com o Jornal da TV SB Notícias. Bom, a gente começa com a informação falando do capotamento que ocorreu. O capotamento que ocorreu ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste. A motorista sofreu aí um susto, né? Ao acessar ali a Avenida Monte Castelo. Ela estava saindo de uma aula. Ela, segundo aqui informações, ela é professora. Saiu lá da unidade de ensino e ao acessar ali a Monte Castelo, acabou perdendo o controle. Nós temos aí imagens já desde o início, quando o bombeiro chegou. Olha o estado que ficou o carro. O carro ficou de rodas para o ar. Teve o apoio da Guarda Civil Municipal orientando os motoristas que passavam por ali no local. Muitas pessoas ali vendo o que aconteceu. E assustadas, por sinal, porque a moça capotou o carro. E a moça ficou ali, conseguiu sair do carro popular. Eles ajudaram ela, mas graças a Deus, me parece que ela está bem, viu? Me parece que está bem. Olha aí, que susto, hein? Ela saiu para pegar ali a Monte Castelo e se envolveu nesse acidente. Dois carros também, outros mais dois carros foram atingidos. Um que estava estacionado e o outro que estava já pronto a sair. Foi aí que houve o choque entre os veículos. E o veículo da moça tombou ali em plena, no canteiro central. Ficou a metade para o canteiro central, metade ali da parte traseira ficou no meio da via. Olha aí, ela estava sozinha. Nós temos aqui o depoimento, ele cedeu entrevista para a gente aqui, o inspetor da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste, o senhor Vermerson. E a gente vai ouvir agora como foi que tudo aconteceu neste acidente. Vamos lá, põe no ar para mim o inspetor. A gente se encontrava pelo passo, fomos solicitados por munícipes, dando conta de um acidente de trânsito de frente ao referido aí, onde o veículo estaria tombado. De pronto, a gente deslocou o local, com o apoio das demais viaturas que já foram encostando em apoio. Constatamos que se tratava de uma parte feminina, que conduzia o veículo pela Monte Castelo, sentido centro-bairro. Ela se encontrava consciente, com a ajuda de populares ela conseguiu sair do veículo e se queixou muito que o sol estava quente, motivo qual aí os próprios munícipes auxiliaram ela a ficar numa sombra. Aí solicitamos aí o resgate e indagamos aí sobre o ocorrido. E ela relatou que se encontrava em circulação, no momento que ela observou que o veículo estacionado, ele veio a interromper a trajetória dela. E ela, a fim de evitar o impacto, ela tentou desviar, vindo aí a perder o controle de direção do veículo e vindo a tombar o veículo aí de frente ao passo municipal. Tá aí, né? Olha aí, agora ela passa bem, né? Foi socorrida, né? Depois o esposo dela aí, o marido, foi até lá, o seguro retirou ali o carro que estava ali no passo municipal. Mas foi um... Olha só como é que ficou, né? Veja aí, ó, a parte dianteira ali deste veículo, os bombeiros ali fazendo todo o trabalho de praxe, né? Porque vazou muito óleo, vazou combustível também. Então, olha aí, ó, poderia haver uma explosão a qualquer momento também. Olha aí, barbaridade, o carro é perca total, viu? Mas graças a Deus com ela, ela tá bem, tá viva, né? Isso é bom, que ela tá viva, né? Olha, mas o cuidado, né? Porque tudo que tem que acontecer na nossa vida pode acontecer em instantes, né? Em segundos, coisa de segundos. Aí toda a corporação ali da guarda civil, né? Também do corpo de bombeiros, tirando ali o carro da Monte Castelo, e colocando ali, ela já na lateral, pra que o fluxo de veículos pudesse fluir normalmente. O trânsito foi impedido por algumas horas, alguns instantes na realidade, mas tá aí, ó, né? Monte o café, foi o que aconteceu lá, volta, volta pra mim. Olha, aconteceu ontem em frente à Prefeitura de Santa Bárbara. Meu Deus do céu! Olha, um homem de 52 anos foi preso ontem pela Guarda Civil Ambiental de Limeira, o porte legal de armas. O suspeito dirigia o carro que foi abordado pela equipe em uma estrada rural, lá na cidade. Dentro do veículo, havia uma espingarda calibre 12 e munições. O suspeito estava a caminho de uma lagoa e disse que iria conhecer o local. Ah, que a lagoa lá era bonita, tal. Olha o que foi encontrado lá, ó. Olha aí, armas, produtos pra pesca. Olha aí, encontraram facas. Na residência dele também foi encontrado lá outra espingarda e mais munição, além de pólvora e artefatos pra recarregar cartuchos que foram apreendidos. É esse caso lá na cidade de Limeira, né? Olha aí, meu Deus do céu, é cada uma, né, meu povo? Cada uma. Olha, hoje é dia de top ofertas do Magazine Luiza do Centro de Santa Bárbara do Oeste. É isso mesmo, vem pro Magalu, venha ser feliz, confira as top ofertas de hoje. Atenção, é dia de top ofertas Magazine Luiza. Smart TV 58 4K Samsung, apenas 119 sem juros por mês. Lavadora Consul 12 quilos com cesto inox, 1299 em 24 sem juros. Samsung A10, 799 em 10 sem juros. Guarda-roupa Casal Capesberg, só 49,90 sem juros por mês. Geladeira Brastemp, 3 portas Z-Box gigante, só 208 sem juros mensais. Playstation 4 Slim, só 89,90 sem juros por mês. Smart TV 32, só 979 em 24 sem juros. Moto G7 Power, 64 giga, 1099,90 sem juros por mês. Batedeira Planetária, Air Fryer Grande ou conjunto de panelas Tramontina, só 249 a vista a cada. Top ofertas Magazine Luiza. Aproveite, corre pra loja. É o Magazine Luiza aqui do centro de Santa Bárbara do Oeste, na rua 15 de novembro, 672. O telefone é o 3464 1160. Viu só, aí nas top ofertas, chegando já o dia das crianças, tem videogames, celulares. Vá lá no Magalu, Magalu, centro de Santa Bárbara da rua 15. Olha, o dono de um posto de combustíveis, um motorista de caminhão, foram presos na manhã de ontem, suspeitos de desviarem parte da carga de diesel de uma usina. Eles foram localizados em Capivari e Elias Fausto, após uma denúncia. Agora, a polícia acredita que eles desviaram, ainda, de acordo com a PM, 10 mil litros de combustível por mês. O empresário confessou o crime, quando foi abordado, e disse que o combustível pertencia a uma usina de Santa Bárbara do Oeste. E era passado pelo motorista que fazia o transporte da carga. O homem ainda tentou, conforme a PM, tentou subornar a equipe de policiais, só que ele foi preso. Isso deu mal. Ele ofereceu 5 mil reais aos policiais, que, claro, deram voz de prisão. Ele tentou subornar aos policiais, e aí foi detido, foi preso. Se, como é que a gente pode falar, esse espertinho, né? Isso, espertinho, espertinho que se deu mal, né? Se deu mal. Olha, tem movimento aqui em Santa Bárbara do Oeste, nesta manhã. Movimento, informações que chegaram aqui pra gente. A nossa equipe está averiguando movimento ali na região do bairro Laudice. Parece que é numa região de um posto de combustível também, é? Olha aí, tem a polícia militar, parece que tem ali uma grande quantidade de militares. A gente está levantando informações pra levar você, viu? Então, a qualquer momento a gente pode entrar aí com informações concretas, precisas pra você. Olha, amanhã, amanhã não, né? Amanhã, mas nesse final de semana, né? Vai ser agora no domingo, dia 6. Neste final de semana, vai acontecer o almoço em comemoração aos 20 anos do Concebe. É, sabia que o Concebe, que é o Conselho de Segurança de Bairro, é que dá toda a estrutura pra essa base comunitária aí, ó, da polícia militar lá no Jardim Europa? Olha a base aí, ó. Essa base aí, ela... A manutenção dela é por conta dos moradores da comunidade. É há 20 anos já, há 20 anos esse projeto. Então, vai ter lá no domingo, no Salão de Festas da Paróquia São Sebastião, na Rua Itália, é um festival de prêmios e vai ter um porco no rolete, tá? Já a partir das 11h30 da manhã. O cardápio, veja aí, ó. Ô, Josueca, olha o que vai ter de bom lá, ó. Vinagrete, vai ter feijão gordo, né? Mandioca, torresmo. Eita, nós! Ai, 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 ai. É, além de shows, ao vivo. Então, domingo agora, a partir das 11h30 da manhã, vai lá pra esse dia, esse trabalho maravilhoso, sensacional, que o Conceb faz, não só pro Jardim Europa, mas de 18 bairros ali ao redor, Santa Rosa, São Fernando, Cidade Nova. E toda a renda será revertida aí pra manutenção e custeio aí das despesas que a base, né, o Conceb tem com a base ali. Então, tá aí um abraço pro João, pra todos lá do Conceb. Bom, quem mais aqui, ó? Ah, deixa eu ver aqui. Opa, um abraço aqui pra Débora. A Débora. Opa, legal, Débora. A Paula, também a Paula aí na audiência, né? Que você, internauta, interagindo conosco. O Guilherme Mantovani, um forte abraço pra você. Lembre-se, ó, pessoal, vai se inscrevendo aqui no nosso canal. Clique no gostei e também ative o sininho pra que a gente possa sempre avisar você dos novos vídeos postados aqui no canal da TVSB Notícias. Já querem que eu vá embora? Então tá bom. Hoje é sexta-feira, sextou, pra você uma ótima, né, manhã de sexta, ótima tarde, ótima noite, um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus e seja o nosso repórter, claro, sempre participando aqui junto com a gente. Foi um prazer estar aqui nessa semana e segunda-feira a gente volta. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Até segunda. Opa, olha lá. É sexta-feira, sextou, minha gente. Ó, beijão do Araújo. Sobe o som. Música 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 Música